Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você não é inscrito, está esperando o que? Já se inscreve aí, deixa o seu like que é muito importante para mim Compartilhe nosso vídeo, todo mundo se conhece nas suas redes sociais Estamos aqui, aqui está o Hard Rock Café, logo aqui E aqui estamos nessa rótula aqui pessoal Que eu acho que, cara, é a mais bonita daqui da cidade, de Gramado Acho que está bem elaborada, bem feitinha, com os bonequinhos, com a árvore, as bolas Eu acho que está muito mais bonita do que quase todas aqui, certo? Então, essa via aqui pessoal, é a Avenida das Hortências Que a gente vai para Canela, certo? Aqui, descendo, está a Rua João Petre, que é a Rua do Glamour da Serra Ali na frente é a Rua do Serra Azul Serra Azul está na outra esquina aqui, né? E aqui vamos aguardar o acendimento dessa rótula aqui Que é já já Porque, cara, está muito bonita essa rótula aqui pessoal Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas Eu achei, assim, a mais bem decorada de Gramado Certo? Então, vamos ver se vocês concordam comigo aí Vamos esperar ela acender aqui agora Para vocês, né? Daqui a pouco começa o acender Daqui a pouco é o show de acendimento das luzes, né? Então vai tudo praticamente acender A pós também vai acender agora toda também Às 7h45 Então, aqui também pessoal Lembrando que é um hotel aqui Eu não lembro o nome do hotel aqui agora Mas tem um hotel aqui do lado Depois eu vou passar para vocês o hotel E essa rótula Eita Está para onde, rapaz? Olha como está a decoração ali também Nos postos, pessoal Aqui, nessa rua de cá Está bem bonito também Bem decorado E vamos ver ela acender aqui agora Música 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 E essa daqui É a rua João Pet E quem chega De canela Que vem por aqui Dá de cara com Essa rótula aqui Toda iluminada E bonito Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Se não foi inscrito Se inscreve Deixa seu like Que é muito importante para mim Compartilha o nosso vídeo Todo mundo que você conhece Nas fazendas sociais E sejam bem-vindos Mais uma vez Ao Natal Luz de Gramado 2021 Até mais galera Tchau